Falou bem, né? Muita gente acaba perdendo o sonho, então é uma lei que veio para ajudar bastante o consumidor. Ela já está em vigor desde o dia 2 de julho e agora, a partir do dia 16, vai ser possível acionar o Procon Web para ter esse auxílio do Procon Goiás. A gente vai conversar agora com o Alex Vasquez, superintendente do Procon Goiás. Bom dia, superintendente. Explica melhor para a gente quem pode procurar essa ajuda e de que forma fazer. Bom dia mais uma vez. Bom dia. O Procon Goiás, de início, vai estar atendendo aqueles consumidores que possuem um débito de superendividamento de um valor até 20 mil reais. Seria voltado para 20 salários mínimos. Esse débito que o consumidor pode estar procurando o Procon Goiás. Nosso atendimento, inicialmente, será um atendimento presencial, onde estaremos informando os consumidores os documentos e contratos que ele deve apresentar. Em seguida, estaremos agendando uma audiência de conciliação entre o consumidor e os fornecedores. Como que eu sei que eu sou um superendividado? É a partir do momento que aquelas contas começam a atrapalhar ali a minha vida? Como que é? Sim. O superendividamento se enquadra, aquela pessoa física que tem dívidas referentes à relação de consumo, quando esses valores ultrapassam a sua capacidade de pagamento, de forma que, se ele realizar o pagamento desses valores, vai estar interferindo na sua renda mensal necessária para a sua subsistência. Agora, o senhor falou em reunião de documentos. Quais documentos essas pessoas precisam reunir para quando chegar lá no Procon estar embasada? A documentação seria a documentação pessoal e os contratos e comprovantes referentes aos débitos existentes, bem como os valores atualizados dessas dívidas. O ProconWeb é um aplicativo? Como a pessoa faz para poder fazer esse agendamento da audiência? O agendamento para o atendimento é feio do nosso site, onde nós falamos como ProconWeb, onde ele vai fazer esse agendamento e, no atendimento presencial, vai receber as demais informações necessárias para estar realizando a audiência. Além do Procon, cabe também uma questão judicial, se a pessoa preferir? Sim. Aquele consumidor que, às vezes, não possa estar procurando o Procon devido aos valores que nós fixamos, ele também pode estar procurando o advogado, a defensoria pública, para estar tentando, de uma forma judicial, estar entrando com a ação referente ao superendividamento. É uma lei nova, né? Ainda existem muitas dúvidas. Por exemplo, juros de cartão de crédito, qual que é a forma de poder negociar? Isso também se encaixa? Sim. O foco principal são esses débitos referentes à relação de consumo. O que nós deixamos ressaltado é que, por meio desse atendimento, nós não vamos, de fato, diminuir essas cobranças de juros. Nós vamos, ali, fazer uma conciliação para exemplificar os fornecedores a necessidade de reduzir esses valores cobrados e fazer uma adequação do valor dos juros quando necessário. E posso negociar com mais de uma empresa ao mesmo tempo? Sim. O foco principal é essa audiência de forma coletiva, onde vamos reunir mais de um fornecedor ou de uma pessoa que tem um crédito para estar fazendo essa audiência e chegando a um acordo coletivo. Então, esse agendamento pode ser feito a partir do dia 16 agora, só entrar lá no site, já consegue fazer esse agendamento. Antes disso, ainda não. Não, isso. Estamos adequando o nosso sistema de informática e de atendimento para, a partir do dia 16, já começar os agendamentos e os atendimentos aos consumidores. Qual que é o telefone para qualquer dúvida? O consumidor pode ligar no nosso 151 ou entrar no nosso site também. Lá vai ter todas as informações necessárias. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Juliana, está aí. É uma ótima oportunidade, uma lei que veio para ajudar bastante o consumidor. Então, aquela pessoa não tem um valor limite ali em relação ao superendividado. O PROCON limitou esse valor de R$ 22 mil para estar ajudando realmente quem está numa situação mais delicada. Mas a pessoa, a partir do momento que ela tem aquela dívida, está atrapalhando ali, por exemplo, pagar contas básicas como água, energia, prejudicando inclusive a alimentação dessa pessoa, ela já é considerada uma superendividada. Juliana? Juliana?